Ah, quase! Questão 178, ENEM 2016, Caderno 7 Azul Matemática, olha que bonita questão, mais uma questão que tem que ter visualização espacial. A figura representa o globo terrestre e nela estão marcados os pontos A, B e C. Os pontos A e B estão localizados sobre o mesmo paralelo. E os pontos B e C, sobre o mesmo meridiano, é traçado um caminho do ponto A até C, pela superfície do globo, passando por B, de forma que o trecho AB se dê sobre o paralelo, que passa por A e B, e o trecho B até C se dê sobre o meridiano, que passa por B e C. Então ele faz esse caminhozinho aqui, e depois o... Considere que o plano alfa é paralelo à linha do Equador na figura. Então esse plano alfa, ele está cortando o... Ele pode cortar esse nosso globo terrestre em linhas que são paralelas à linha do Equador, fatiando aqui então ao meio. Se nós quiséssemos fatiar, então já que ele é paralelo à linha do Equador, eu não poderia fazer inclinado de uma outra forma. A projeção ortogonal do plano alfa, do caminho traçado no globo, pode ser representado por... Que história é essa, projeção ortogonal? É como se eu tivesse luz aqui em cima, e se eu botasse um objeto aqui, numa esfera transparente, à medida que eu desloco esse objeto ali, vai formar uma sombra ali embaixo. Qual seria o formato dessa sombra? Então observem que como a superfície do globo é curva, se eu olhar de cima, né, e projetar isso então, com certeza eu espero uma curva aparecendo entre A e B. Agora, o delicado é tu enxergar o que aconteceria na hora que o cara foi de B para C. Como o ponto B está abaixo da linha do Equador, se eu fosse olhar de cima, aquele ponto B então, está numa região mais adentro da esfera do que quando ele for passar pela linha do Equador. Então se eu estivesse olhando de cima, quando aquele ponto vai de B para C, ele primeiro se afasta do centro da esfera, e depois volta a se aproximar. Por isso que se aquele ali é o ponto B, eu espero então uma linhazinha de sombra indo para longe do centro da esfera, e depois retornando e até talvez passando daquele ponto, já que o ponto C está mais próximo do pólo do que o ponto B do lado oposto. Então tu vê B e C. Com certeza isso aqui não faz sentido, não faz sentido, quase, e ali é o que nós imaginávamos, ou o parecidinho com o que nós imaginávamos. Certo? Então uma questão bem bonitinha, letra E, visualização espacial. Pega uma laranja na tua casa, olha ela de diferentes ângulos, certo? Faça marquinhas nela, e olha ela de cima, para tu ver se consegue visualizar isso. Um beijão. Duas! Faltam duas, galera! Vamos que dá! FALIA FALIA FALIA